Música Pai, Filho do Espírito Santo, Amém A vossa bênção e a vossa proteção Que sejam amparados e conduzidos pelo carinho da Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre Amém Muito bem galera, está começando mais um vídeo aqui no canal Na verdade vai ser uma série de vídeos Estamos partindo hoje para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida Nosso apoio acabou de passar Estamos partindo agora para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo Será oito dias de pedal Então no caso vou soltar oito vídeos para vocês Se vocês estão no primeiro vídeo hoje Então terá mais oito, sete vídeos para frente E a gente está partindo para lá Será mais ou menos Quinhentos e vinte quilômetros Pedalando Em uma Pelegrinação A gente vai curtir bastante essa viagem Vocês vão curtir com a gente Acompanhar Nosso perrengue Nossas alegrias Nossas aventuras aqui Nesse vídeo Então rapaziada, já no início do vídeo agora vou pedir a vocês para deixar um like E compartilhar essa trip com seus amigos A galera está lá atrás não? Então estamos indo, partiu? Aparecida São Paulo Olha que coisa mais linda Olha o Cardoso Lindo demais Não Juar Está pego já Galera Vocês viram aí a apresentação do nosso modelo da Força Ele é conhecido como Filipinho Primeira parada Vê se a gente está ruim aqui Você quer nosso carro de apoio? O Maguila está comendo o que? Bolinha de carne Vamos mostrar aqui Bolinha de carne Paçoca Laranja Primeira parada do pedal O cara é famoso aqui do treinamento VIP Olha que lindo ali Olha a troca de carícia Tem que esfregar hoje Tem que esfregar Está até filmando Olha lá Está até filmando Ah viadai Está vendo aí gente? Amiga para essas coisas Já há duas horas de pedal Aqui meu amigo Apresenta para a galera aí Fumaça Fumaça Vou apresentar para vocês meu amigo O Donatello Ele participou do Tartaruga Ninjas? Tartaruga Ninjas Quanto tempo que você trabalhou fazendo Tartaruga Ninjas? Tartaruga eu vivo muitos anos Eu participei em 112 112 anos? É Muito preparado Patrocinado Ah Pelos barrados Cadê? Ah está do outro lado Está do outro lado Se liga na viatura rapaziada Pergunta se está identificada Estamos chegando no povoado que se chama Batatal E hoje é o primeiro dia Pedalada Vamos parar em Itapecerica Itapecerica Hoje Itapecerica É canseira rapaziada Vamos descer aqui agora Galerinha O pessoal está perguntando Como é que a gente vai sem mapa Porque a gente passa por cidade de terra Olha o mapa aqui Como é que é Passa aí Dils Olha Muito bem feito o mapa Tem que ser artista Mas a gente vai com o GPS também O mapa ali é só para a gente Acontecer de perder o sinal de GPS Mas a gente também vai com o GPS No celular E já tem um caminho tudo segmentado no GPS E se Deus quiser vamos chegar lá Sem nenhum imprevisto Chegando mais um herói aí E aí amigo Tudo bem? Turma está chegando lá atrás também Aquela paradinha no coxo Para descansar né fumaça? Descansar Até subir no morlito Tinha esse coxinho aqui A gente deu uma paradinha aqui A sombra A sombra Porque não tem sombra aqui não Estamos chegando aqui no O vovó dos brais Conta para a gente a fumaça Qual que é a história desse povoado? Os brais Trabalhavam lá em São Paulo Na feira do brais Na perda 25 de maio? Na perda 25 de maio ali Março Isso Naquele lugar lá E eles vêm aqui Para esse lugar vender E aqui ainda não tinha nome Ainda não era conhecido E o pessoal Chegou falando Não, nós vêm lá dos brais Não sei o que tem Aí o pessoal O pessoal nativo Que já morava aqui Ficou falando Ah, aqui agora é o brais Não sei o que tem O povo do brais E tal Por isso que se chama hoje Brais Tá vendo? Fumaça também é cultura Então galera Chegamos aqui No povoado do brais Tá aqui A linha de trem de ferro Aqui Grande e comprido Tamo aqui Segunda parada do dia Esperando o pessoal Acabar de chegar ali Pra gente continuar a viagem Cansativo Primeiro dia de pedalada As três horas Já de pedalada E a gente não tá nem Na metade do carro ainda não Galera, o pessoal Tá chegando aí E a gente vai pegar agora Um pedaço de asfalto A gente tá próximo A Santo Antônio do Monte Minas Gerais E a gente vai até Itapcirica agora Por asfalto Pegar esse trecho A gente vai fazer Mais o percurso por terra Mas esse trecho A gente tem que pegar Porque não tem Não tem rota por terra não A gente vai por asfalto Agora um tempo Bom É galerinha Pegamos um pedaço De asfalto aqui agora Pra chegar até Na cidade de Pedra do Indaiá Já estamos Aproximando Galera, chegamos aqui Na cidade de Pedra do Indaiá Fez um peep stop Né, Filipinho? Isso E a gente tá partindo agora Pra Itapcirica Que será nosso destino final Hoje A gente vai dormir lá Mais um percurso agora De asfalto Pra gente chegar até lá Bora! Tome morro Tamo subindo, subindo, subindo É Hoje O percurso A altimetria Não é tão Não é tão elevada Mas tem muito morro A partir de amanhã O percurso aumenta A altimetria Amanhã já vai começar Já Com o morro Já na Na saída Mas vamos lá Sabe o que é bacana Galera É o reconhecimento Da galera Pessoal Passando De carro Buzinando Pessoal Passa A gente passa Nas casas Pessoal Dá aquela Palavra de incentivo Pra gente Pra gente continuar Essa caminhada Bora Missão dada Bora cumprir 7h04 da tarde Pedalando 10km pra chegar em Tapicirica Nossa primeira parada Nossa primeira noite A gente dorme em Tapicirica E a gente tá subindo Tem que subir mais o tiquinho Pra quem anda de MTB Sabe O asfalto Ele suga um pouco da gente E a gente Sofre mais no asfalto A terra é mais tranquila de andar E hoje é o pedaço Mais longo de asfalto Mais longo Mais longo de asfalto hoje Mas tamo aí Na missão E vamos concluir Se Deus quiser 4h da tarde A gente acabou de chegar aqui Em Tapicirica Essa igreja antiga aqui Que a gente parou aqui Pra tirar aquela foto Marota Vamos agora procurar o hotel Que a gente vai ficar aqui hoje Em Tapicirica Bora lá então Então galera Já chegamos aqui no hotel Já descansamos um pouquinho Tomamos um banho Agora a gente vai ali jantar Se você ficou nesse vídeo até agora Queria pedir pra você Deixar aquele like Se não conhece o canal Tá chegando agora Devido ao MTB Então segue o canal aí também A gente posta muita coisa bacana Então rapaziada Vamos seguir o canal Compartilhar com os amigos E é isso aí Amanhã Vamos sair daqui De Itapicirica E ir pra Santana do Jacaré Amanhã é aproximadamente 75km Então no próximo vídeo A segunda etapa da viagem De Itapicirica Até Santana do Jacaré Esse é Esparrados Mais que um canal De carro De MTB Nosso estilo de vida Valeu rapaziada E aí E aí O carís O carinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?